Se é verdade que você quer ir embora Pode crer chegou a hora de acabar com esse drama Eu vou sofrer por estar apaixonado Mas confesso estou cansado de viver com quem não me ama Já que não posso desfrutar os seus carinhos Vem, deixe aqui sozinho com o meu coração em chama Não deixe nada que recorda o nosso amor Se puder, faça um favor, leve também a nossa cama Quero ficar nesse quarto tão vazio Dormindo nesse chão frio e curtindo a minha dor Em nossa cama eu não quero mais estar Ela me faz recordar a nossa noite de amor Já que não posso desfrutar os seus carinhos Vem, deixe aqui sozinho com o meu coração em chama Não deixe nada que recorda o nosso amor Se puder, faça um favor, leve também a nossa cama Quero ficar nesse quarto tão vazio Dormindo nesse chão frio e curtindo a minha dor Em nossa cama eu não quero mais deitar Ela me faz recordar a nossa noite de amor A minha dor Eu não quero mais deitar A minha dor A minha dor A minha dor Amém.